Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. No passado dia 4 de abril, o Primeiro-Ministro foi claro, e eu vou citá-lo ipsis verbis, devagarinho, ao jeito de um desenho. Para criar um novo segmento no mercado, o Governo vai investir 1.400 milhões de euros do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, na recuperação do património, alargando as fontes de financiamento da Segurança Social. Citei devagarinho e creio que todos percebemos o alcance da afirmação do anúncio do Primeiro-Ministro. Um mês depois, o Governo recua e o Ministro da Segurança Social desmente o Primeiro-Ministro. Deve até recordar-se que nem havia razão para termos dúvidas sobre a afirmação do Primeiro-Ministro, porque já na campanha eleitoral, ele foi claro e cristalino quando disse que ia utilizar 10% do valor do fundo, que é de 14 mil milhões de euros. Onde é que está a dúvida, senhoras e senhores deputados? Afinal, são mesmo, parece, só 500 milhões de euros. O erro é o mesmo, mas a verdade é hoje insufismável. Ligeireza. Ligeireza do Governo, ligeireza do Primeiro-Ministro, ligeireza do Partido Socialista e das suas promessas eleitorais e ligeireza da geringonça. É verdade. É verdade. Há quem diga que é geringonça, mas funciona. Funciona para derreter dinheiro público e funciona para deixar faturas para quem vem a seguir pagar. O chefe prometeu com ligeireza. O Governo e a maioria que o apoia andam há seis meses aflitos porque querem salvar a face do líder do Governo. Hoje, senhoras e senhores deputados, o PSD demonstrou, de uma assentada, que este Governo e esta maioria querem brincar com o dinheiro dos contribuintes e dos pensionistas. Demonstrou que este Governo e esta maioria não querem um debate sério sobre a sustentabilidade da segurança social. Demonstrou que este Governo e esta maioria andam, por assim dizer, a apanhar bonés. Não têm estratégia nem política para a habitação, para a reabilitação e para o arrendamento. E não sabem como descalçar a bota da promessa precipitada do Primeiro-Ministro. Qualquer que seja o valor, a ideia de financiar o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado com o dinheiro do Fundo de Estabilização da Segurança Social é um pecado imperdoável. Lançá-lo na especulação imobiliária é imprudente. É arriscado. É errado. Fazê-lo sem critério e sem viabilidade é ligeireza. É o regresso da festa. É o regresso da política socialista do cimento. Hoje, um cimento aditivado com os ingredientes bloquistas e comunistas. Esta proposta é a nova versão das megalomanias dos aeroportos, dos TGVs, das escolas faustosas. O debate exigia outra seriedade da maioria. O debate merecia menos demagogia e mais maturidade. PS, Bloco de Esquerda e PCP e Governo, diga-se de passagem, andam há muito tempo, há mais de um ano, a acenar com o papão do corte dos 600 milhões nas pensões. Eu creio que esta falácia já está a mais do que esclarecida. Só os demagogos e os eleitoralistas insistem nesse papão. Senhoras e senhores deputados, Portugal precisa de estratégia nas políticas de habitação, de reabilitação urbana, do mercado de arrendamento. O Governo anterior deixou leis, deixou regulamentos, deixou dinheiro e deixou fontes de financiamento para concretizar esses programas. Mas Portugal também precisa de sustentabilidade e estabilidade no seu sistema de pensões. O que Portugal não precisa é de confusão, de ligeireza, de faturas pesadas para o futuro. Como pode o Governo esperar retorno financeiro seguro quando investe numa área exaurida pelo excesso de oferta? 300 mil fogos disponíveis para venda, 1 milhão de fogos disponível para arrendamento. Como pode o Governo esperar rentabilidade no investimento feito se ao mesmo tempo pretende criar um regime de rendas acessíveis? Significa isso lá o que significar? Como pode o Governo pretender dinamizar o setor da reabilitação se restringe este fundo ao património do Estado? Hoje nós não precisávamos de um Governo de generalidades. Nós não precisávamos de um Governo preocupado em esconder a irresponsabilidade do capricho eleitoral do seu chefe. Senhores Ministros, nós precisávamos de clareza e não de opacidade. Hoje os senhores Ministros vieram aqui desdizer o Primeiro Ministro. Fica-vos bem, foi parcial, mas foi cristalino. O Primeiro Ministro anunciou como pompa 1.400 milhões. Os senhores Ministros, vou terminar, os senhores Ministros vieram corrigi-lo e dizer que são só 500 milhões de euros. Foi parcial, mas eu creio que a vergonha está assumida. E por isso eu lanço um desafio, senhores Ministros. Assumam na plenitude aquilo que está subjacente a esta irresponsabilidade. Desistam desta irresponsabilidade. As portuguesas e os portugueses de hoje e de amanhã vão seguramente agradecer esse gesto do Governo. Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra...